Eu sinto que a glória de Deus está aqui Eu sinto que a glória de Deus está aqui Por isso vou cantar louvores ao Senhor Eu sinto que a glória de Deus está aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Por isso vou cantar louvores ao Senhor Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Por isso vou cantar louvores ao Senhor Eu sinto que a glória de Deus está aqui Por isso vou cantar louvores ao Senhor Eu sinto que a glória de Deus está aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que a glória de Deus está aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui Obrigado.